Salve, salve rapaziada! Começando mais vídeozões no canal Shake de FM e Vlog Quem é novo aí no canal já vai escrevendo Já chega, deixa aquele likeão pra fortalecer nós Galera Mais um carregamento Em busca do São Paulo aí Vai ser efetuado, graças a Deus Deus abençoe mais uma viajada, é a primeira do ano De muitas que virão, né? No decorrer desse ano vai ser um ano de muita conquista, muita vitória Igual todos os anos, né? Graças a Deus, só um motivo de agradecer por tudo Toda a honra e toda a glória do Senhor E vamos nessa, né rapaziada? Mais uma viajada aí Deus abençoe Agora o carrão tá forradão, né? Ajeitando aos pouquinhos Mexendo aos pouquinhos Olha aí como é que tá ficando E vai ficar no talento, confia em Deus Do jeito que a gente gosta, do jeito que tem que ser Acompanha aí rapaziada Primeira carrada do ano Pro São Paulo Rapaziada que não me segue lá no Instagram Segue lá o Elton Schick de FM 035 Pra nos bater aquele papo Ficar por dentro de tudo que rola lá no meu Instagram Bora nessa, né rapaziada? Mais um carregamento e mais uma viajada Carregamento tá rolando, rapaziada Já tá rolando o Enche Graças a Deus Vamos em busca do São Paulo, né? Mais uma vez aí Vamos dar mais uma carrada aí Graças a Deus pra São Paulo E já tamo carregando ali Aí eu que faço a carga A galera vai me entregando as mercadorias Eu vou colocando lá E chegar lá em São Paulo Levar pra transportadora, né? Mais uma viajada aí que Deus abençoe Livre de tudo quanto é mal, né? Cuida da gente aí Nessas estradas aí perigosas Primeira carrada do ano Graças a Deus Bora, né rapaziada? Em busca do compromisso Saindo aqui agora de perto do BH E pelo horizonte Pegar aquele trânsito agora Que aqui garra mesmo Não tem jeito Tá mais uma hora dessa, né? Mas tamo indo Graças a Deus Tudo certo Em busca do São Paulo Deus leve nos traz Mais uma viajada É galera Cena bonita Eu entradeci de jeito Cê tá doido Olha Sol bonito Só gratidão a Deus Pegando aquele trânsito E indo, né? Saiu Rapaziada Fernão Dias É o movimento Saindo aqui agora De Betim E ficar direcionado Pra São Paulo, né? Galerinha Eu vou filmar pouco Agora à noite Porque a câmera Não ajuda O farol também Tem esses caminhões Mais velhos Não Tomia muito Esse caminhão mais novo Pra dar pra gravar a estrada Vou fazer um videozão massa Dessa viagem pra vocês Fechou, rapaziada Bora com Deus e os anjos Rapaziada Parei pra tirar um cochilo Olha a cortina do homem improvisado A cortina tá lá em casa A realidade é essa, rapaziada Meu pai dormindo lá atrás Vou dormir aqui Agora é 2h41 da manhã Já tô aqui chegando aqui Também Já passei Cambuí Tô chegando em São Paulo Falta 140km E daqui a pouco Nós tá lá Quando a manhã é seco Fai em Deus Tirar um cochilo Dar uma descansada Rapaziada Muito bom dia Mais um dia, né Funcionando a laranjinha aqui Dei aquela cochilada Deu pra dar uma descansadinha Pouca, mas deu, né Duas horinhas de prazo só Vamos acelerar Acabar de chegar, né No samba Paramos aqui Depois de Cambuí aqui Galera toda dormindo aí E vambora Arrochar o carro Acelerando aqui, rapaziada Atibaia é o movimento Território paulista Quem lá vai se botando é nós Atibaia é cidade bonita Cidade pra cá é tudo bonita, né Não é igual na 040 ali, não Na 040 ali eu não achei uma bonita, não Agora pra cá Todas é top Certo, tá doido Pensa num cara que tá com sono Não tô comenta virar noite mais não, né Puxilé ali duas horinhas Uma hora e meia ali E tô com sono Rapaziada Já tamo chegando Graças a Deus Descendo a Serra da Cantareira aqui Aqui a pouco já tamo no cliente No horário combinado Lá vamos nós Dá pra ver São Paulo daqui O carrão correspondeu de bonita forma Tamo por cá rapaziada Vamos aguardar aqui pra poder descarregar A hora que vai descarregar a gente Óbvio Até deu toque no carro ali Se eu bater a carga Aí descarrega nós mais cedo Porque demora muito pra descarregar Aí vamos ver, né Vocês vão dar moral Graças a Deus 601 quilômetros Dá lá da porta da minha casa aqui 100% concretizado É rapaziada Aguardando aqui Tô na cochilada Já deu umas duas cochiladas hoje Agora é 10h40 Acho que elas vão começar a descarregar por agora Se começar vai ser só o ouro Aguardando aqui Jogar pro chão e ir embora Outro dia eu acabei 4 horas da tarde Hoje eu acho que Se começar agora Deve acabar uma hora por aí Vamos desembolar aqui Vamos ver como é que vai ser, né Tamo por cá Aguardando A empresa aqui é bem grande Altas carretas, caminhão Tamo aqui no aguardo Graças a Deus Aí rapaziada Graças a Deus Indo embora já, né Carrão vazio Vamos pegar a rodovia A Itonsina aqui Vendo pela Dutra Vamos pegar a Itonsina Pra ir embora Eu tô achando que essa bichão Não aguentou subir ali não, tá Só nove eixo ali Tamo indo Em busca do rancho Em busca do rancho Botando pressão Graças a Deus, né Rapaziada Tudo dando certo Ele ir embora Botando pressão Descarrega por efeito rápido Hoje Descarregaram rapidão a gente Ajudamos a descarregar também Pra acabar mais rápido Tamo indo embora Carrão correspondendo Coro comendo Bora nessa Que a pouco parar pra almoçar Que já tá tarde já Pegar o feijão Que boa Rapaziada Tem coisa que acontece Que você tem que agradecer a Deus Todo minuto Pra mesmo parece Não sei se você quebrar A ponta da carcaça O que aconteceu ali A roda ela ia arrancando Com o semelho eixo tudo Não arrancou, velho Sujeitar esse fone aqui Consegui parar a tempo Graças a Deus Mostrar pra vocês ali O que que pegou A gente tem que ser grato a Deus A todo segundo A todo minuto, velho Olha aí, rapaziada Como é que Deus é bom Tava descendo de lá Deus não deixou soltar Não deixou Por quando eu vi Que eu engrenei Que ele não deu Não deu embreagem Eu já encostei Foi por pouco Mas Deus segurou Deus é muito bom Agora eu vou esperar A gente chegar aqui Pra me levantar ele Levantar ele Só tem que escorar bem Que aqui tá descido E tá na pontinha ali Escorar ele Voltar a roda pro lugar Aqui não teve o que fazer Inchar mesmo Não teve o que fazer Aqui inchar mesmo E aí galera Sendo puxado agora Nós já vimos Que alguma coisa No diferencial Mas vamos ver O que que é E Outra coisa Depois puxar ali Rebentou minha travessa Com tudo Mas tá bom Vai dar certo Não vai reclamar não Só de ter tido Esse livramento aí Porque o gente Tá puxando nós aí Tá puxando de ré Só de ter tido Esse livramento aí É só motivo De agradecer a Deus Que poderia ter acontecido Dar o pior Então não pode reclamar não Rapaziada Deus é bom demais Já parei no posto aqui Já tem umas pedras Pra escorar o caminhão Vamos pegar aqui amanhã Ou hoje Ver o que que vai dar pra fazer Pegar com Deus Vamos desembolar Tomara que dá certo Nós embora O Guinte puxou nós Até aqui Os caras super bacanas E vamos desembolar Isso aí Ajeitar né Tomara que não seja Nada grave Vamos ver o que que é Pegar com Deus né Rapaziada Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Deus é bom demais Então Já tamo aqui E já é extrema já Tamo na divisa Realidade é essa aqui Rapaziada Quebrado Mas graças a Deus O recurso O Articago 24-22 Quebrado Eu Quebrado O Scania Quebrado O 16-20 azul A bola saiu do lugar Graças a Deus Uma coisa que eu aprendi Com o cabelo Bataveiro Tendo um pratinho De comida pra jantar A gente não pode reclamar De nada Graças a Deus Hoje tem Então Só motivo de agradecer a Deus Rapaziada Dei aquela dormida Graças a Deus Mais um dia Ontem o mecânico Viu olhar ali pra mim Galera Só que não deu pra mexer ontem Tava tarde já Ele acabou Que ele Scania ali Muito tarde Tem aquele Scania Quebrado Aquele Volvo Tá quebrado O 16-20 azul A balança As mãos saem da balança E o Ford Tá ali atrás Do nosso caminhão Também tá quebrado E o nosso Também tá quebrado E tamo aqui Rapaziada Graças a Deus Apaguei Dormi pra danar Noite tranquila E aguardar o mecânico Chegar né Rapaziada Vou falar pra vocês Um negócio Falar um assunto Que nem tem a ver Com o nosso conteúdo Aqui Quando você tem Uma pessoa Do seu lado Que te apoia E tá do seu lado Não tem coisa melhor Minha Cristal Me ligou Preocupada Comigo Perguntando Se eu comi Se eu preciso De dinheiro Pra arrumar o caminhão Que ela vai mandar Pra mim Foi que tem Graças a Deus A profissão dela Não ganha mal Ganha bem Na profissão dela E preocupada Comigo Então Você tem uma pessoa Que tá do seu lado E te apoia Você precisa Às vezes Passar pelo mal Pra Deus Colocar uma coisa Boa na sua vida Que é essa pessoa Falar sério pra você Me ajuda demais Preocupado comigo Querendo me ajudar De alguma forma Então Isso é bom demais Tem assim Uma pessoa Que tá do seu lado Que te joga Pra frente Uma pessoa Que te joga Pra frente Isso é muito bom E Tô aqui Não aguardo Só aguardar O mecânico chegar Pra gente continuar mexendo Começar a mexer Enquanto não deu tempo Que eu tava terminando No Scania ali Agora vai galera Depois eu vou contar Pra vocês a história Do mecânico aqui Bate o recino Não dá não Agora vai Vamos pegar pra mexer agora O Scania já ficou pronto Olha o castanhado Lá ligado Já vamos embora Eu falo pra vocês Rapaziada Na estrada Você aprende Que nenhuma faculdade Ensina Olha o palachoque ali Pra o bim Que a gente puxar Que não vem de ré O mecânico aqui Ele tem um sítio Bom Sítio bom Ele tem dois caminhões Um 14-140 Um 24-150 Parado lá Trucado Sítio com piscina E tudo Você bate o olho Num cara desses Isso não pode julgar ninguém Os caras Mecânico de estrada E tal Ele não faz isso Não é porque ele precisa não É pra ajudar os outros Não sei quanto Que ele vai cobrar Pra mexer e tal Ele tem um 24-150 Um 14-140 Parado Truco Carroceria E ele sabe o que ele é? Quanto que ele pega por mês? 8 mil Ele é aposentado do exército Vai subir a partir do mês que vem Pra 13 mil Saladeira Então ganha muito Ganha mais do que muito Motorista de carreta aí E trabalha pra Pro gosto né Porque gosta de ajudar os outros Na estrada Trabalha pra socorrer os outros Em 70 anos de idade Imagina o que esse veizinho Já viu na vida Vai mexer pra mim Ele agora ali Tô mexendo aqui Rapaziada O semieixo deu trabalho Pra caralho Pra arrancar Que aí grudou ali Pra você tirar com o macaco Tô fazendo recurso Até com o semieixo Aqui pra ir embora A ponta da carcaça Tem que trocar Vamos soldar a porca Pra poder ir embora Pra casa pelo menos Aí lá em Belo Horizonte Fica mais tarde De arrumar De um jeito Fechou galerinha? É rapaziada Olha a cor do homem Tamo aqui na Lida Mas eu tô abençoando né Graças a Deus Tá mexendo já Vai dar tudo certo Fé em Deus A gente lidando aqui Chega lá Vou ter que fazer a ponta Da carcaça Arrumar direitinho O homem aqui tem recurso Tem uma autopeça ali O homem tem recurso ali Carrão do Wesley aí Rapaziada Caminhão alinhado Todo forradão Ele que trouxe o O semieixo nosso aí É inscrito aí Colega também Representando o GFM Trouxe o semieixo pra mim Lá de São Paulo Você tá doido Ajudou demais Caminhãozinho todo forradinho Painelzinho Como é que ficou filé Todo filézão Carrão Rodel de alumínio Graças a Deus Tá dando tudo certo Rapaziada Só motivo de agradecer A Deus por tudo É O semieixo Ele fez as fresas dele Pra colocar ela ali Que o novo não ia casar Graças a Deus Bateu certinho Na caixa satélite Rebateu a ponta Das porcas ali E vou embora Vou botar a pegada aí No moço Tá falando pra me rodar De jeito Mas eu vou arrumar Vamos ver o que vai dar E acelerar o carrão De bonita forma Rapaziada Graças a Deus Tudo certo Vamos embora Vamos embora Ah pô Será que tá Sua de graça O Wesley ajudou nós Graças a Deus Trouxe o semente Pra mim aí Dá um salve aí Wesley O parceiro O parceiro ajudou nós Mais uma amizade Com certeza Que vamos levar aí Conhecido na estrada Vamos embora né galera Acelerar o carrão De bonita forma Botar pressão Deus abençoe o rolê E dê tudo certo Bora nessa Rapaziada Graças a Deus né Estamos indo embora Treino é fácil não Ontem Olha que ali conhece nós Olha o mercado livre Ontem O caminhão desse problema né O sol Ontem de ontem né O sol O semi-eixo Pulsou a ponta da carcaça Ele rebatou a ponta da carcaça Pra mim embora Fizemos as frisas No semi-eixo Pra colocar no lugar Colocamos Só que ele usou O tempo todo A lixadeira E usou na bateria Do caminhão Então zerou a carga Eu não sei se quebrou Já tava quebrado Meu alternador Parou de funcionar Aí Já tava de noite Eu parei no posto Ontem Posto frangassado ali Ranquei o alternador Cora E achou o defeito dele Ele quebrou Quebrou o carbãozinho No regulador De voltagem Aí eu fiz Uma gambiarra lá Rapaz Na 14-18 De manhã 14-18 Bonita Pra dar na amarela Esse rapaz Foi lá e fez um enxerto Pra mim No caminhão 5 horas da manhã Aí O caminhão funcionou Tamo indo embora Aí começou a gerar Aí andei um tempão Com ele gerando Aí parou de gerar Agora A luzinha acendeu De bateria Mas tamo indo embora Com fé em Deus Não dá nada Desligar só em casa Com fé em Deus Não vai dar nada não Essa viagem Pela primeira vez Em 8 horas É a primeira vez Que o Laranjinha Quebra na estrada Nunca aconteceu Nem quebrar Mas Graças a Deus Tamo indo embora Acontece Quem roda Tá sujeito a isso Por isso que eu sempre Mexo em casa Faço as manutenção Em casa Na estrada O pessoal aproveita A mão de obra é cara As peças é caras E o cara Gasta muito dinheiro Rapaziada Graças a Deus Tudo dando certo Arrochando o carrão aqui E a pouco Tô em casa Placa ali Marca Belo Horizonte 66km Descarga Soltou Que ele tá fazendo Barulho E ele Viu Cê tá doido Tirando isso Tudo dando certo Graças a Deus Só agradecer a Deus Por tudo Gote de ter saúde Já tem que agradecer Adeus né rapaziada Bora nessa Correr atrás do sonho O tempo não para Um novo ano Novas oportunidades Novas conquistas